Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ae, tá voando É mesmo, então daqui a pouco já se tem que ficar rafando, hein? Obrigada a oportunidade de estar aqui nos todos aqui E nos calmos juntos É, obrigado, obrigado, obrigado por essa oportunidade Olha, obrigado Obrigado Bom palco, galera! Bom palco! Uh! Deu maior capote! Uh! Beleza! Deu maior capote! 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 Vale! Deu maior capote! Deu maior capote! Deu maior capote! Agora tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.